Música Capítulo 21 Riqueza no céu Ora Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe, Mulher, eis aí o teu filho. Depois, disse ao discípulo, Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 26 e 27 Querido leitor, esse capítulo marcará a nossa despedida de você, que se nos tornou um verdadeiro amigo, após tantas notas de aprendizados e vidas que percorremos juntos até aqui. Assim, o encerraremos através da narrativa de um diálogo inesquecível para o nosso coração, aprendiz. São 18 horas, segundo o horário de verão. Subíamos à escadaria da União Espírita Mineira, preparando-nos para mais uma noite repleta de revelações sobre a verdade que se manifesta em tempos de misericórdia. É esse o tempo de oração por todos os que sofrem sob o auspício de Maria de Nazaré. Durante a nossa subida, degrau por degrau, sentimos-nos invadidos por cariciosa vibração a adentrar as mais recônditas esquinas do nosso psiquismo. Então, perguntamos a nós mesmos, em profunda reflexão, quanto a fazer? Como trilhar? Nesse solilóquio foram-se apresentando em nossa mente cenas ordenadas do passado que nos fizeram começar a sentir o peso da responsabilidade que está entre o papel, a pena e o campo mental. Instrumentos que necessitam estar afinadíssimos para que os devaneios ou a imperícia não adornem a essência da proposta que, como mero repórter, deveremos levar até o público. Com a sua sacolinha de livros em punho, trajando calça de linho branco, camisa de tergal quadriculada e sapato marrom, chega o amigo para sempre, Arnaldo, em seu caminhar maroto e esguio. Olá, meu filho! Que surpresa agradável! Abraçamos-lo com fraternidade e cheios de júbilo. Como será o trabalho dessa noite, querido Arnaldo? Indaguei ansioso por mais novidades que, como sempre, auxiliam-nos a renovar conceitos e a enriquecer cada vez mais nosso mundo interior. Num sussurro um tanto entristecido, respondeu o amigo, o que esperar desse pobre homem que já atinge a senectude com uma memória que anda tão desgastada? Imediatamente sentimos que o momento estava um tanto quanto difícil para o querido amigo que, religiosamente, realiza sua tarefa de auxiliar a si mesmo a partir do auxílio à dor do próximo. Buscamos, então, antes de reiniciarmos nosso trabalho, dar-lhe uma nota de alegria para, só depois, retomarmos nossos assuntos de sempre. Arnaldo, conforme temos pesquisado com base nos diálogos e recordações sobre as vidas do Chico, poderíamos concluir que a formação do seu psiquismo se deve às experiências bem-sucedidas, várias, por sinal, em outros países, culturas diversas, tudo isso associado ao patrimônio, conquistado nas vitórias auferidas sobre si mesmo com o auxílio da mediunidade? Pelo que ele próprio nos ensinava, tenho a convicção que sim. Recordo-me dos tempos de ouro em que nossa amizade era temperada com ensinos de alto teor cultural, moral e espiritual. Nosso passatempo era nos reunirmos perto da Fazenda Modelo, onde Chico trabalhava, para estas palestras educativas. A fazenda ficava em um campo muito belo, que deleitava os olhos de todos por tantas flores e pássaros, bem como em virtude do cântico de uma cascata ao fundo. Campo este no qual sentia-se a presença insofismável dos amigos espirituais nos diálogos do amigo para sempre. Rômulo, Clóvis Tavares, Wallace, Enio, Dr. Camilo e Professor Cícero. Recordo-me da sua entrada, idealizada pelo Dr. Rômulo, a chamada Catedral Gótica, estruturada por uma plantação de bambus formando um verdadeiro túnel esverdeado. Vide a capa do livro. Ficávamos relembrando fatos da história, pois todos nós estávamos sempre em busca do estudo da vida, enquanto Chico ficava a observar-nos à espreita, a incentivar-nos ao encontro da verdade com seu bom humor, nascido de uma fonte inesgotável de alegria. Vez por outra, ele entrava em cena dizendo, os amigos espirituais aqui presentes afirmam que esta nota da história está correta ou está próxima da verdade. Outras vezes dizia, a história conhecida não é a verdadeira. Alguns desses apontamentos nos deixavam com a pulga atrás da orelha. Ele, por exemplo, só entrava em cena depois que a discussão chegava ao fim e quando era chamado a contribuir. Não éramos como mariposas atrás de revelações, pois elas vinham naturalmente no tempo certo e depois de muitas pesquisas. No entanto, vale dizer que por várias vezes Chico nos concitava a consultar livros históricos ou doutrinários para resolver questões que, em verdade, sentíamos que ele já sabia. Não entro no mérito de ser ele ou os benfeitores espirituais quem resolvia as questões. O que ressalto é a postura educativa e amorosa de uma verdadeira mãe que ficava feliz pelo desenvolvimento dos seus rebentos. Outra coisa que me deixava encabulado era a forma com que Chico se dirigia aos Espíritos. Sempre dizia o Espírito Emmanuel, o Espírito Meimei, o Espírito Bezerra, etc. Ele não falava só Emmanuel ou Meimei ou Bezerra. Ele tinha uma atitude de reverência incrível. Aliás, gostaria de abrir um parêntese aqui para contar um fato. Nós alugamos uma sala em Belo Horizonte para reuniões semanais de estudo doutrinário. Em cada reunião estudávamos um livro da codificação espírita. Na primeira semana do mês, o livro dos Espíritos. Na segunda, o Evangelho segundo o Espiritismo. Na terceira, o Céu e Inferno. E na quarta, o livro dos Médiuns. Nossa alma querida brindava-nos uma vez por mês com sua vinda a Belo Horizonte. Não havia um coordenador fixo. Fazíamos rodízio. Cada semana, um dirigia. Quando Chico vinha de Pedro Leopoldo, pedíamos carinhosamente que ele desenvolvesse desenvolvesse as temáticas da noite. Jamais me esquecerei Chico ensinando o Evangelho no quadro negro, nem de sua desenvoltura humilde e esclarecedora. Em determinados momentos, ele silenciava para, em seguida, dizer, o Espírito Emmanuel aqui presente solicita a nossa atenção para este trecho do Evangelho, pois Jesus nos ensina a... Chico jamais procurava os louros para si. Mas, voltando à sua pergunta, Chico e eu tínhamos uma profunda admiração pela médium Taylor Caldwell, sobre cuja capacidade mediúnica conversávamos bastante. Hoje, concluímos que, conforme já é de conhecimento do grande público, a mediunidade da companheira vinha sendo trabalhada a várias encarnações sob o guante do sofrimento, para que se tornasse sutil e maleável aos benfeitores espirituais em sua última romagem. Diga-se de passagem, a alma querida era um apaixonado pelo livro Médico de Homens e de Almas e sempre que tocávamos nesse assunto ele assim se expressava. Esta é a verdadeira história de Lucas. Tempos mais tarde, Chico nos confidenciou que a médium foi mãe de Lucas, tendo por isso apresentado uma escrita com tanta riqueza nos detalhes da história do evangelista. Outra bela obra da autora é Um Pilar de Ferro, narrativa que faz uma descrição magistral em torno da República Romana, citada em um capítulo anterior. Tínhamos um amigo que também expressava valor nesse território mediúnico. Era o querido Wallace Leal Valentim Rodrigues. Ele era possuidor das faculdades da psicometria e do desdobramento, o que ensejava ao médium entrar em contato com o campo mental dos benfeitores. Possuía ainda a faculdade de acessar o passado na qual o fator anímico requer maior cuidado, demandando recolhimento ao quase total isolamento para que não haja interferências externas na literatura em desenvolvimento. Wallace trouxe para nós uma bela obra, Esquina de Pedra, cuja história reporta o cristianismo nascente. Existe, entretanto, um fato que é pouco conhecido. Em um dado momento da vida de Chico, após o término do livro Renúncia, Emmanuel iniciou, junto ao médium, a psicografia de um romance sobre a vida de Constança, a futura Catarina II da Rússia. em 1952, Chico nos contou que, por circunstâncias pessoais, o trabalho teve que ser interrompido e que ele iria rasgar as 618 páginas já recebidas. na mesma hora eu lhe retruquei, não faça isso, pois eu posso guardar para você. Resposta precisa, só se você a colocar sob 7 chaves. Adivinha, então, o que aconteceu, meu filho? Como repórter, não deixamos por menos. As 7 chaves não poderiam cair em nossas mãos? Rimos juntos. Passado o instante de descontração e como Arnaldo havia citado o livro Renúncia, recordamos-nos do padre Damiano, Emmanuel e de Alcione, perguntando em seguida a fim de não perder o ensejo. Alcione é uma entidade muito especial. Vocês tiveram oportunidade de falar com Chico sobre ela? Como não? Chegamos a questionar o Chico. Ele nos informou que Emmanuel afirmou que Célia, alma santa pelas virtudes, personagem principal do romance 50 anos depois, retorna na figura de Alcione para auxiliar aos corações amados, dentre eles Ciro, que no romance renúncia é conhecido pelos nomes Pollux e Carlos Clanagan. Minhas experiências rolaram devagarinho para os arcanos do tempo. A morte do corpo arrastou-me a novos caminhos e, no entanto, jamais pude esquecer a meiga figura de anjo em trânsito pela terra. Mais tarde, pude beijar-lhe os pés e compreender-lhe a história divina. Porque o diálogo prosseguia célere, lançamos outra pergunta. Chico estava na história deste livro? Não, respondeu Arnaldo, incisivo. Nesse período da história, Chico se encontrava na corte francesa. Após um breve ato, Arnaldo pareceu olhar através do tempo e pôs-se a abrir seu coração para nós como se subitamente estivesse movido de íntima compaixão por este pobre narrador repórter, como fez o bom samaritano da inesquecível parábola de Jesus. Meu filho, nessa época Chico me contava muitas coisas com extrema confiança. Coisas que não seriam ditas apenas para atender a quimeras. Certa feita, depois de animada conversa, ele confidenciou-nos que a minha impulsividade escorregava no tempo, desde o período de Hatshepsut, cavalgando pelo Egito até os dias atuais, conforme relatos anteriores. Nesse momento, recorda-me do século XII, precisamente o personagem Pepino de Colona. Nosso querido Clóvis Tavares cita na página 166 do livro 30 Anos com Chico Xavier uma reunião inesquecível, realizada no inverno de 1952 em que o detalhamento dessas vidas foi revelado para todo o grupo dos amigos por um benfeitor espiritual. Estudávamos numa noite de inverno de 1952 em doce intimidade, certos aspectos pouco lembrados das leis do karma e da reencarnação. Amigos carinhosos e mais íntimos já nos haviam escrito páginas fraternais e educativas. Foi quando se apresentou claramente visível ao nosso querido Chico, um luminoso benfeitor espiritual que, além de nos elucidar facetas dos problemas em foco, ilustrou suas palavras relatando episódios de uma história real dos tempos medievais de que foram participantes alguns companheiros de nosso grupo, nas primeiras décadas do século XIII ao tempo de Francisco de Assis. O sábio instrutor nos forneceu, resumidamente, o romance de duas famílias italianas, cujos componentes, eram muitos, foram nomeados. Pierino de Colona, Priscila, Pipino, Carlotto, Lúcia, Lucrezia, Fra Martino, Giovannina, Gina, Luculo, Francesca e outros. Falou-nos o amoroso mensageiro ainda, que algumas personagens dessa história verdadeira mantiveram relações pessoais nas proximidades de Mevânia com o pobrezinho de Assis, dele havendo recebido confortadoras bênçãos espirituais. Um parente distante da família Colona, acrescentou, chegou a ser famoso seguidor e talvez o mais íntimo amigo de São Francisco, o meigo Frei Leão, Pecorela de Dio. Arnaldo, quase sem nos dar tempo para registrar tantas informações, continuou. Após a narrativa, uma intuição brotou dentro de mim e a verbalizei em alto e bom som para que Chico expusesse mais detalhes da história. Emmanuel estava presente nessa época de Giovanni de Pietro de Bernadone? Porém, antes que ele pudesse responder, confesso que fiquei meio envergonhado pela curiosidade, mas, ao mesmo tempo, senti uma compulsão pela verdade dos fatos que não trazia qualquer tipo de mácula. A resposta veio adornada por uma vibração inesquecível e acompanhada pelas lágrimas de ternura saudosa da alma querida. Sim, Arnaldo, não só Emmanuel, mas uma boa parcela dos amigos para sempre estava bem próxima de Francisco de Assis. Fizemos uma inesquecível amizade. Este querido benfeitor nos informa ainda que fazíamos parte da família de Colona. Pierino de Colona, que era nosso querido Clóvis Tavares, o casal Pepino e Lucrézia, que eram respectivamente você e eu, e, por fim, Francesca, nossa querida Meimei, seguidora de Clara. No caso de Emmanuel, ele era um cardeal de muita influência junto ao Papa. Clóvis e eu ainda conversamos com Chico sobre a comunidade franciscana. Lembramos, por exemplo, do Frei Leão, amigo muito próximo de Francisco de Assis, do qual sempre fomos grandes admiradores. Chico nos disse que ele foi um seguidor de Jesus. Em seguida, levantei a hipótese do apóstolo de sacramento, Eurípides Barçanulfo, ter sido um dos franciscanos. Depois do pequeno silêncio, já conhecido por nós, Chico volta-se para nós e arremata. O Espírito Emmanuel, aqui presente, confirma a afirmativa de Naldinha. Nesse momento da narrativa, sentimos-nos presos à cadeira e Arnaldo também parecia estar genuflexo perante do painel recordativo que se descerrava para nós. Todavia, não tardou para que nosso amigo para sempre prosseguisse com a história de sua conversa com o médium amigo. Solicitamos então a Chico se seria possível discorrer mais sobre a personalidade do cardeal João de São Paulo, Emmanuel, ao que ele respondeu. Era um cardeal ligado ao Papa Inocêncio III. Este cardeal auxiliou no processo da recepção de Francisco de Assis no Vaticano. Teve ainda o privilégio de ter-lhe feito a tonsura, cerimônia religiosa em que o prelado, conferindo ao religioso o primeiro grau de clericato, corta circularmente o cabelo na parte mais alta da cabeça. Novamente, nossa memória nos beneficiou com a bela narrativa do escritor Inácio Larrainhaga acerca do diálogo entre Francisco e o cardeal citado, que redundou em sua sensibilização quanto à proposta do novo discípulo do Cristo. Reproduz iloemos em seguida para o deleite do amigo leitor. em seu foro íntimo, o cardeal estava 100% de acordo com os ideais de Francisco, mas conhecendo os bastidores da cúria romana, tinha medo de que o pedido de Francisco fosse negado e queria preparar-lhe o ânimo para lhe evitar uma profunda frustração. Seria terrível, pensava, que também este novo profeta partisse para a contestação. Além disso, continuou o cardeal, já sabes o que se passa, e isso é história humana em todos os níveis, e não só nos palácios e cúrias. Para começar uma empresa grande e original, ou para aprová-la, como é o caso, há sempre mais razões para deixar de fazer do que para fazer. Temos medo do incerto e do desconhecido. Preferimos a segurança do conhecido à incerteza do desconhecido. Queremos evitar o fracasso a todo custo. Por tudo isso, eu te proponho uma solução. Por que não vos incorporais numa ordem religiosa austera que tenha as características da vida que desejais viver? Que te parece, meu filho? Houve um silêncio prolongado, mas não angustioso. O pobre de Deus olhava para o chão. Não era a primeira vez que lhe faziam essa proposta nem seria a última. Deixou passar um momento e repetiu com voz apagada e grande naturalidade. É temerário demais. Nós não temos nada começou a falar calmamente. Não temos estudos nem preparação intelectual. Não temos casas nem propriedades. Não temos influências políticas. Não temos base para sermos recomendados. Não podemos impressionar porque não oferecemos utilidades apostólicas palpáveis nem eficácias sonoras. Parecemos uma estranha ordem da santa ignorância ou da santa impotência. A intensidade de sua voz foi crescendo aceleradamente. Não podemos oferecer igreja, universidades para formar combatentes para a defesa da verdade. Nisso, chegando ao clímax mais agudo, o pobre de Deus ficou em pé, levantou os braços e a voz e a juntou. Justamente por isso, porque somos impotentes e fracos como o crucificado, porque chegamos ao paralelo total da inutilidade ou da inservibilidade, como Cristo na cruz. Por isto, o onipotente vai revestir de inipotência a nossa impotência. Da nossa inutilidade, o Todo-Poderoso vai arrancar energias imortais de redenção e, por meio de nós, indignos, inúteis, ignorantes e pecadores, vai ficar bem claro diante de todo mundo que o que salva não é a ciência, o poder ou a organização, mas só Deus é salvador. Vai ser a vitória de nosso Deus e não da diplomacia. O cardeal levantou-se sem dizer nada e retirou-se para que Francisco não visse as lágrimas em seus olhos. De regiões ouvidadas, renasciam-lhe antigos ideais adormecidos havia muito tempo. Entrou outra vez no escritório e disse Francisco de Assis, vai para a capela e reza. Enquanto isso, ele pegou o carro cardinalício e foi rapidamente para o palácio de Latrão. Pediu audiência papal em caráter urgente. Santo Padre, disse-lhe o cardeal, Deus é testemunha de quão sinceramente lutamos todos estes anos pela santidade da igreja. Estávamos esperando um enviado do Senhor para restaurar ruínas e ressuscitar mortos. O esperado chegou, Santo Padre, bendito seja Deus. Observei sua vida e perscrutei sua alma. É um homem forjado na montanha das bem-aventuranças e suas cordas vibram em uníssono com as do Cristo. ofereceremos ao leitor ainda o final do discurso do cardeal perante a sessão papal que decretou a abertura das portas tradicionais para a luz de um novo tempo na terra dos corações. Então, levantou-se a figura venerável do cardeal São Paulo e disse Irmãos do sagrado colégio cardinalício, gosto de ver que julgais friamente. Acho que é nosso dever cortar as fantasias artificiais. Só que, e fez uma breve pausa, temos que ser consequentes e tomar cuidado para não cortar o laço da coerência. Se vossas eminências opinam que não se deve aprovar esta forma de vida por ser impossível de praticar, eu pergunto que está pedindo esse pobrezinho de Deus a não ser cumprir ao pé da letra e integralmente o evangelho do Senhor Jesus. Se esse programa for impraticável, continuou, então sejamos consequentes. O próprio evangelho é também uma utopia e o seu autor um outro fantasista. Mas se o evangelho é impossível, que sentido tem a igreja? Que significa e para que serve o colégio cardinalício e o próprio papa? O que estamos fazendo aqui? Tiremos a conclusão. Todos nós somos uns impostores. Um raio não teria causado maior efeito. Os cardeais ficaram em silêncio olhando para o chão. Era óbvio. Daí para a frente, quem levantasse a voz para impugnar aquela regra seria um embusteiro. Nem o dialético mais audaz poderia agarrar nas mãos aquela brasa ardente. O próprio debate estava encerrado. Retornando à conversa, ao mesmo tempo reveladora e consoladora, Arnaldo sorrindo do seu jeito peculiar, prosseguiu sua narrativa daquela inesquecível conversa com o nosso querido médium, disse Arnaldo. Eu fiquei tão impressionado com a revelação da alma querida que fui logo exclamando Chico, que magnífica oportunidade. Estávamos reencarnados em uma época tão conturbada ao lado de um espírito superior. Aí o Chico, com aquela calma só dele, disse Tranquilize-se Arnaldo. pois esses ensinamentos ficaram guardados sob os escombros do tempo. Tínhamos uma relação bem próxima com o discípulo amado, fazendo alusão à reencarnação do apóstolo João Evangelista na personalidade de Francisco de Assis. Relação esta que nos foi oferecida pelo alto, com o fim de inocular em almas a semente da genuína caridade que desde então passou a ser nossa meta concreta de vida, definindo nos milênios que nos esperam os sacrifícios necessários para jamais esquecermos de Cristo Jesus. Nesse instante, Arnaldo se levantou da cadeira, deu um suspiro aliviado, um sorriso engraçado, pegou o copo d'água que o esperava sobre a mesa e perguntou-nos está assustado, frustrado ou feliz? E antes que tentássemos responder alguma coisa, continuou seu relato. quando o assunto é Francisco de Assis, nossos corações entram em júbilo, o verdadeiro apóstolo de Jesus. Foi por isso que o próprio mestre, quando encarnado na terra, atribuiu-lhe o título de discípulo amado. Sua presença na Idade Média foi de importância imensurável aos olhos dos homens, pois ela se revestiu de simplicidade e amor, concitando-nos a todos a reviver o cristianismo em sua genuína afeição. Mas não podemos esquecer um vulto que passou desapercebido pelo grande público, Dona Maria Picalli, a querida mãe do prelado de Assis. Encontramos poucos registros sobre sua personalidade, mas há quase unanimidade sobre um ponto, o seu bondoso coração. Era casada com Pedro Bernadone, o mais rico comerciante de Assis na Itália. Pedro era homem acostumado a impor suas ideias de espírito aventureiro e nômade. para se defender de salteadores, resolveu durante uma viagem atravessar os Alpes rumo à França, onde possivelmente conheceu a futura esposa, Senhora Pica. Após o casamento, partiu para a França em busca de mercadorias, época em que nasceu o seu filho. Conta a história que quando começaram a surgir complicações no trabalho de parto, um peregrino apareceu e incitou as pessoas que a acompanhavam naquele momento a levarem-na até a estrebaria, a fim de que a criança pudesse nascer sob o amparo de Jesus. E assim aconteceu. Sem suspeitar da chegada de Pedro, Pica batizou a criança com o nome de João, em homenagem a João Batista, fato que causou muito assombro ao seu marido. Logo, ele promoveu a mudança para Giovanni Francesco de Bernadone. Francesco, pelo entusiasmo com os negócios feitos em França e Bernadone por ser o sobrenome de seu avô. Arnaldo dá uma pausa na narrativa, bebe mais um pouco de água, olhando para um vazio no tempo. Procuramos nesse momento compreender as cenas que passavam em sua retina espiritual. Em seguida, ficamos extasiados ao nos lembrarmos de um texto lido na noite anterior sobre Dona Pica. É uma linda narrativa do Padre Inácio Laranhaga a respeito da subestimada e quase oculta Dona Pica, agora revelada como sendo uma alma tão elevada. O relato deste eclesiástico certamente inspirado pelas potestades espirituais aqui transcrito descreve de forma emocionante um momento crucial da vida do inesquecível Francisco de Assis quando ele se encontrava aprisionado pelo próprio pai no porão de sua casa em razão do seu comportamento exótico e voltado para os pobres e necessitados. A mulher de sua vida A silhueta de Dona Pica feita de doçura e de fortaleza desvanece no fundo do silêncio Passa fugazmente como um meteoro pelas páginas dos velhos cronistas Aparece resplandece e desaparece É daquele tipo de mulheres capazes de suster o mundo em suas mãos mas sabe fazê-lo sem dramas na simplicidade e no silêncio Por um paradoxo da história Embora as fontes nos transmitam apenas fugazes vestígios de sua figura estamos em condição de apresentar por via dedutiva a radiografia completa de Dona Pica O método vai ser indireto entrar na alma de Francisco e colher em seu inconsciente traço por traço a efígie cativante da mulher a quem tanto deve o franciscanismo Havia uma afinidade profunda entre mãe e filho e circulava entre eles uma corrente cálida de simpatia e de comunicação Há filhos que não parecem fruto de suas mães mas às vezes são tão parecidos que não há entre eles nenhuma outra separação senão uma sutil membrana de cristal reflexos impulsos reações ideais são idênticos em tudo de qualquer maneira ela transmitiu ao filho tudo o que havia de grande em seu coração de mulher não só pelas vias biológicas mas também por palavras e por atitudes de vida se não empurrou o filho expressamente pelos caminhos de Deus pelo menos o animou e estimulou a mãe de Francisco também é mãe do franciscanismo a última bênção de mãe é difícil imaginar uma situação humana tão desconfortável como a do filho e a de sua mãe nesse momento os dois estavam entre a espada e a parede por um lado dona pica estava de acordo com Francisco em sua intuição feminina e com sua maneira de mãe nobre simpatizava no fundo com a posição do rapaz e até se sentia feliz porque o filho tinha consagrado a vida a Deus e aos pobres mas não podia aprovar a maneira como seu filho estava levando adiante essa consagração abandonando a casa e vivendo como um esfarrapado por outro lado como esposa fiel dona pica estava ao lado do marido e sofria infinitamente pela amargura de Pedro desejando com ardor uma reconciliação efetiva e afetiva entre pai e filho recorrendo a meios de persuasão mais sensíveis fazia ver a Francisco que algumas coisas não estavam bem com lágrimas nos olhos suplicava-lhe que voltasse para casa e acedesse pelo menos em alguns pontos aos desejos de seu pai se a mãe se sentia mal pior o filho para um filho tão sensível como Francisco deve ter sido terrível encontrar-se entre as lágrimas de uma mãe tão amorosa e tão querida de um lado e do outro urgido pela vontade perempitória de Deus seu Senhor para o irmão foram dias angustiosos é o drama de todo profeta homens de emotividade forte arrepelados pela voz de Deus veem-se obrigados a soltar fortes ataduras como se o predestinado colocado na cruz fosse estirado por dois polos contrários a quem obedecer que terá acontecido no porão daquela casa entre mãe e filho partindo do desenlace podemos imaginar a cena a mãe suplicava com carinho o filho recusava com carinho a mãe insistia com lágrimas o filho resistia com os olhos brilhando a mãe começou a perder a força das palavras o filho sempre com doçura foi crescendo na inspiração foi um combate único na história humana pouco a pouco a senhora foi ficando indefesa e sem palavras suas lâmpadas foram se apagando e soltou ao ar todas as suas grinaldas dona pica calou-se e passou de contendora a ouvinte de mãe de mãe a discípula a nobre mãe começou a ser um pouco filha de seu filho começou a nascer no berço dos ideais de Francisco e a esquentar-se ao sol de seu filho quando Francisco falava de Jesus suas palavras pareciam melodias imortais ou cantigas de Nenar e a mãe foi caindo e rolando pelos abismos de um sono sem sonhos de onde renasceram seus antigos ideais nunca antes esclarecidos e nunca realizados de entregar-se por completo a um amor imortal Francisco tinha razão ela sabia muito bem o que dão e o que não dão o amor e a maternidade sabia que a primavera dá beijos e o outono despedidas Francisco tinha razão abrir de par em par as portas deixar Jesus entrar perder-se em Deus encher o coração com a beleza divina não deixar nada para a morte devoradora na nudez completa e na solidão completa ser livres não ter nada para dar tudo cantar a última canção e morrer a brisa do crepúsculo morrer morrer de uma morte que não é desfazer-se mas completar-se Francisco tinha razão voltar pelo atalho vesperitino e repartir amor entre todos os esfomeados caminhar com Jesus através de mundo e de milênios como o mistério infinito gravado na fronte e distribuído a paz na voz nos olhos nascer outra vez com Jesus voltar Francisco tinha razão na manhã seguinte a nobre mãe procurou por toda a casa as ferramentas adequadas e desceu as escadas do porão sem dizer uma palavra abriu o cadeado do calabouço depois quebrou o sepo que prendia os pés de Francisco e soltou as algemas de suas mãos ela sabia muito bem que estava atraindo sobre sua cabeça as iras do irracundo mercador mas também já não se importava mais com nada também ela estava contagiada pela gloriosa liberdade de Francisco quando se viu livre sem dizer nada e profundamente emocionado o rapaz ajoelhou-se aos pés da mãe como quem quer receber uma bênção dona Pica lhe disse pássaro de Deus voa pelo mundo e canta depois colocou as mãos sobre a cabeça do filho e acrescentou filho de minha alma que as asas de Deus te cubram e te protejam como estas mãos leve o meu sangue e a minha sombra até o fim do mundo abre e percorre os caminhos que eu não posso percorrer coloca as minhas lâmpadas nas noites e os meus mananciais nos desertos recolhe as dores do mundo e esparge a esperança em toda parte que tua morte seja uma festa e tua vida um parto que te acalantem os ventos e te deem sombra as montanhas cobre a terra de piedade e transforma as urnas em berços eu te amo sangue do meu sangue e filho de meu espírito quando tua carne nua e transitória receber o beijo da irmã não amada eu estarei te esperando em pé embaixo do grande arco da aurora para sempre dizendo isso ela ergueu Francisco abraçaram-se prolongadamente sem dizer nada subiram em silêncio as escadas do porão Francisco olhou longamente o estabelecimento comercial como quem olha pela última vez a mãe acompanhou até a porta e o irmão saiu caminhando devagar nunca mais pisaria aquela soleira dona pica acompanhou com o olhar até que ele desapareceu numa curva da rua ter-lo ia seguido com prazer até a morte o irmão chegou a sua casa de São Damião meu filho retomou o narrador dos diálogos e recordações temos muito que aprender com as mulheres elas se apagam constantemente para que os seus filhos nasçam cresçam e frutifiquem na vida veja que maravilhoso exemplo dessa extraordinária mulher apagou-se para que o irmão sol em perfeito consórcio com a irmã lua entoasse o hino da paz do perdão e da morte renascente proporcionando lágrimas de redenção e vida perene lembremos-nos também de Lívia no livro há dois mil anos calando seus sonhos para que a alma de sua alma pudesse hoje nos ensinar o espiritismo evangélico de Célia a Alcione santificando a renúncia para soerguer as almas caídas de Abigail esperando com amor o despertar de Paulo de Tarso de Joana de Cusa apacentando os corações pela compreensão dos ensinos do Senhor de Maria de Magdala domando os próprios impulsos pela fé na boa nova irradiada pelo amor do pastor da vida de nossa alma querida Chico Xavier que apagou-se no retrato íntimo de mulher para que a luz dos espíritos brilhasse em nossas almas de filhos do Calvário e da maior de todas as damas Maria de Nazaré que o próprio título dado pelos filhos do Calvário sensibiliza o desabrochar dos nossos mais puros pensamentos e sentimentos a rosa mística a nossa mãe santíssima nessa hora percebemos mais uma vez nos olhos vivazes de Arnaldo Rocha lágrimas a gotejarem com a orvalho que desliza suavemente de singela pétala ele então finalizou sinto que o tempo vem nos oferecendo tantas lições que devemos meu jovem amigo abraçar as oportunidades caminhar pelo sendal da vida aprendendo e ensinando novas lições são notas conhecidas mas o desafio maior é o de silenciar a própria voz para que a doce voz do pastor encontre ressonância ecoe nos domínios dos corações e a paz se faça soberana no amor de Cristo foi nossa vez de soltar um profundo suspiro buscamos Arnaldo com um olhar até então inédito em nossa relação um olhar de filho não mais o de um simples repórter durante nossa despedida nosso coração ficou do tamanho da pétala da menor de todas as rosas sentimos por fim que o nosso trabalho estava se encerrando refletindo nos fatos que marcam a vida a projetar-se para a imortalidade gloriosa registramos em nossos pobres olhos de repórter aquele amigo que conquistou para sempre o nosso coração descendo as escadarias da união espírita mineira as lágrimas se tornaram incondidas então em nossa tela mental apresentou-se a necessidade de rebobinar o filme e arquivá-lo na cinemateca da nossa existência surgiu em seguida uma intuição o trabalho só começou pois a partir de agora devemos trabalhar assiduamente para que as cenas sejam projetadas nos corações dos amigos que sempre amaram e continuam a amar o nosso querido Chico Xavier resolvemos então guardar as lágrimas como ele o fez em mais de quatrocentas obras e lutar para que este filho que ora pode ser lido fosse entregue de papel passado nas mãos e nos corações de todos os amigos para sempre obrigado alma querida este preito de amor e gratidão é por você é para você agora e sempre tchau Obrigado.